Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Creio em Deus, o meu trino e eterno Que criou o céu e a terra e o mar Sou católico, crente e sincero A meu Deus aprendi a adorar Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Boa noite a todos Boa noite Brasil, estamos no ar ao vivo, mais uma vez Aqui pela Rede Brasil de Televisão Pra todo o nosso Brasil e também pra fora Pra você que nos assiste através da Igreja na Mídia, do canal Das nossas redes sociais E você que também nos acompanha De qualquer lugar do mundo Pelas redes sociais aqui da Rede Brasil de Televisão Essa música é de velho, Eu Confio em Nosso Senhor Não tem uma música de gente jovem, mas não Essa música é do tempo da avó Você vê que tanto é que eles cantam, cantam animado Eu confio em nosso Senhor Tá vendo só? Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Quer ver outra? Com minha mãe está Na Santa Glória Eu junto à Virgem No céu triunfarei No céu, no céu Com minha mãe estarei No céu, no céu Com minha mãe estarei Viu só? É fácil identificar o público Muito rápido É só colocar a música, Maestro Que a gente identifica A partir de agora a gente já sabe Que quem está nos assistindo Tem 80 anos pra cima É Quer ver uma outra? Senhor quem entrará no santuário Senhor quem entrará no santuário pra te louvar Quem tem as mãos limpas E o coração puro Quem não é vaidoso Quem não é vaidoso E sabe amar E sabe amar E sabe amar Quem tem as mãos limpas Quem tem as mãos limpas O coração puro E o coração puro Quem não é vaidoso Quem não é vaidoso E sabe amar E sabe amar Muito bem Agora sim Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo É verdade Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos um minutinho Põe a mão no teu coração Você que nos acompanha de casa ao vivo Estamos ao vivo aqui Diretamente dos estúdios da Rede Brasil de televisão Aqui em São Paulo Capital Pra todo o Brasil São milhares de pessoas que nos acompanham ao vivo agora Então Estamos iniciando a nossa missa A nossa celebração A Sagrada Eucaristia E no início desta celebração Como assim fazemos sempre Queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados Então Curve a tua cabeça Com os olhos fechados Com a mão no teu coração Vai orando e vai pedindo pra Jesus Cristo Perdão pelos teus Os meus e os nossos pecados De tal maneira que Possamos celebrar com dignidade E participar com dignidade desta Eucaristia Diga pra Jesus Cristo Quais são suas dificuldades Quais são seus pecados Quais foram os motivos que te afastou Da presença de Deus Todos nós somos pecadores Todos nós somos pecadores Todos nós erramos Pecamos Mas uma certeza Todos nós temos Deus nos ama Profundamente E Deus te ama Do jeito que você é Você é muito amado E muito amada De Deus Diga pra Jesus Cristo Senhor Nesta noite Eu te peço perdão Senhor Por todos os meus pecados Eu quero te pedir perdão Senhor Pelas vezes Que me afastei Da tua presença Da tua graça Do teu amor Na minha vida E no início Desta missa Senhor Eu te peço Sobretudo Perdão Pelas vezes Em que eu julguei O meu irmão Pelas vezes Em que eu maltratei O meu irmão Peço te perdão Senhor Por tantas vezes Dilacerar Espalhar Na minha vida E na vida Dos meus irmãos O espírito Da fofoca Da maledicência Do pecado Da mentira Quantas e quantas vezes Senhor Eu articulei Eu maquinei Contra aquela pessoa Que nem me fez o mal Eu te peço perdão Senhor Porque tantas e tantas vezes Na minha vida E sobretudo Nesses últimos dias Eu tenho colocado Na minha vida Como prioridade Todas as coisas Do mundo Me afastando Da tua presença Que é super importante Na minha vida Na minha família Na minha casa Nos meus projetos Nos meus sonhos Perdão Senhor Porque eu tenho certeza Que eu magoei Por isso Senhor Eu te peço perdão Eu te peço Senhor Que o Senhor Venha realmente Me perdoar Eu confesso Eu quero neste momento Nesta noite Senhor Confessar os meus pecados As minhas fraquezas Eu quero confessar Senhor Tudo aquilo Que tem me afastado Da tua presença É isso que eu te peço Nesta noite Eu confesso Adeus E a vós Irmãos Tantas vezes Pequei Não fui fiel Pensamentos E palavras Atitudes E omissões Por minha culpa Tão grande culpa Senhor Senhor Piedade Cristo Piedade Tem piedade Ó Senhor Senhor Piedade Cristo Piedade Tem piedade Ó Senhor Senhor Peço a Virgem Maria Nossa Mãe E a vós Deus Irmãos O Deus Por mim A Deus Pai Que nos Perdoa E nos Sustentem Suas Mãos Por seu Amor Tão grande Tão grande Amor Senhor Piedade Cristo Piedade Tem piedade Ó Senhor Ó Senhor Senhor Piedade Cristo Piedade Tem piedade Ó Senhor Que Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Oremos Quero te fazer Uma pergunta Aquela Pergunta Que eu faço Todas as Quartas-feiras Você que está Nos assistindo O que você quer pedir Para Jesus Cristo Hoje Curve a tua cabeça Mais uma vez Feche os teus olhos Põe a mão No teu coração Esse é o momento Da oração Da coleta O momento em que O sacerdote Eleva aos céus Todos os seus Os meus Os nossos Pedidos Da igreja Aquilo que você Traz dentro Do seu coração Para a missa De hoje Certamente Você quer Uma graça Você tem O desejo Da cura De um milagre De uma libertação Talvez você Queira hoje Colocar como intenção Nesta missa O pedido De um emprego Um milagre Que realmente O próprio nome Diz milagre Só Deus pode fazer Porque você Já procurou Médicos Já procurou O advogado Já procurou O psicólogo Já foi até O terapeuta Já foi até O juiz A sua causa Já foi julgada E nada aconteceu Estamos diante Do rei Pelo seu filho Todas as lágrimas Me tire Me tire Me tire desta situação Me tire desta condição E a partir de agora Senhor Eu tomo posse Da cura Do milagre Da libertação Na minha vida Na vida da minha família Do meu filho Dos meus filhos E eu coloco E eu coloco E eu coloco o Senhor Nas tuas mãos Todos os meus sonhos Todos os meus projetos Porque eu tenho certeza E sem ti Eu não sou absolutamente nada E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Cristo estarás contigo O mundo pode até Fazer Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz 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 Cristo estarás contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Queremos rezar também Pela dona Araci E seu Benedito Que fazem hoje 58 anos de casados E pelas intenções Que temos aqui Sobre o nosso altar Ó Deus Pai de bondade Que nos redimistes E adotastes Como filhos e filhas Concedei aos que creem No Cristo A verdadeira liberdade E a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Podemos sentar Você que está em casa Nos assistindo Ao vivo Para todo o Brasil Estamos no ar Ao vivo Para todo o Brasil Diretamente aqui Dos estúdios Da Rede Brasil De televisão Aqui em São Paulo Agora Vamos prestar Bastante atenção No que o Senhor Tem a nos dizer Através da sua palavra Através da liturgia Da palavra E quem vai proclamar Para nós A leitura de hoje É o Fábio Parpinelli Vamos aplaudir O Fábio Parpinelli Que é uma pessoa Muito querida E conhecida De todo o Brasil Obrigado Boa noite Gente Boa noite Você de casa Queria agradecer Ao padre Pelo convite De estar aqui Nessa missa Abençoada Eu que já acompanhava De casa Fiquei emocionado Em ver aqui Pessoalmente A fé de todos vocês Que bom Viu Obrigado A nossa leitura É a Leitura Da carta De São Paulo Aos Colossenses Paulo Apóstolo De Cristo Jesus Por vontade De Deus E o irmão Timóteo Aos santos E fiéis Irmãos Em Cristo Que estão Em Colossas Graça E paz Da parte De Deus Nosso Pai Damos graças A Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Sempre rezando Por vós Pois ouvimos A cerca Da vossa fé Em Cristo Jesus E do amor Que mostrais Para com todos Os santos Animados Pela esperança Na posse Do céu Disso Já ouviste Falar No evangelho Cuja palavra De verdade Chegou Até vós E como no mundo Inteiro Assim também Entre vós Ela está Produzindo frutos E se desenvolve Desde o dia Em que ouviste A graça divina E conhecestes Verdadeiramente Assim aprendestes De Éprafras Nosso estimado Companheiro Que é junto De vós Um autêntico Mensageiro De Cristo Foi ele Quem nos deu Notícias Sobre o amor Que o Espírito Solicitou Em vós Palavra Do Senhor Graças a Deus O nosso salmo Responsorial A resposta é Confio na clemência Do meu Deus Agora e sempre Todos Confio na clemência Do meu Deus Agora e sempre Eu porém Como Oliveira Verdejante Na casa do Senhor Confio Na clemência Do meu Deus Agora e para sempre Todos Confio na clemência Do meu Deus Agora e sempre Louvarei a vossa graça Eternamente Porque vós Assim agistes Espero em vosso nome Porque é bom Perante os vossos santos Todos Confio na clemência Do meu Deus Agora e sempre Então vamos ficar em pé Para juntos Aclamarmos o Santo Evangelho Do Senhor Cantando Palavra de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso O meu coração Se abre para escutar Por mais difícil que seja seguir Tua Palavra de salvação Tua Palavra queremos Palavra de salvação 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar. Porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Podemos sentar. Três horas e meia para o sermão. Ali a mocinha está escrevendo, passa o WhatsApp. O que é isso? Ah, sim, o telefone do WhatsApp. Muito bem, você que está nos assistindo agora, está na tela da sua televisão, o nosso WhatsApp. Aqui em São Paulo, o DDD é 11. Você que está nos assistindo em São Paulo ou de qualquer outro lugar do Brasil. Basta você passar o WhatsApp para nós. É 11-964-45-1554. Esse é o número para você mandar o seu pedido de oração. Porque durante a Santa Missa, durante a celebração, nós estamos também rezando por você, na sua intenção. Então, mande o seu WhatsApp para nós. Com as suas intenções. Que nós vamos rezar por você nesta missa de hoje. Tá certo? Muito bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vocês que vieram de perto e de longe. Aqueles que vieram pela primeira. Pela primeira vez. E aqueles que já estão enchendo o saco aqui, já tem alguns dias. Vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos também. Quero acolher mais uma vez o Fábio Parpinelli, que nos dá a honra da sua presença aqui. Seja bem-vindo, Fábio. Certamente, você também vai compor aqui o nosso grupo, porque a Rede Brasil de televisão está cada dia mais nos surpreendendo com artistas, com profissionais. E a televisão cresce a cada dia que passa. E você realmente vai também somar conosco. O que está escrito nesse papel aí? Natal? O que é? Ah, tem um fiel de Natal. Quem que é de Natal? A senhora de Natal. Bem-vinda, senhora. Veio de longe. Eu vi escrito ali Natal, mas não chegamos em dezembro ainda. Não estou entendendo que história é essa. É. Bem-vinda, querida. Senhora, como se chama? Salete. Primeira vez aqui com a gente, não é? Seja muito bem-vinda, tá bom, linda? Sempre assiste lá em Natal. E lá em Natal também pega a Rede Brasil de televisão. Coisa boa, hein? Que bom. Bem-vinda. E o maestro Saulo, que hoje está de camisa branca, porque não deu tempo nem de trocar. Nós estamos vindo da casa do Renato Teixeira. Nós todos já sabem que estamos com um projeto maravilhoso que chama-se Amigos da Fé. E hoje nós estávamos lá, na casa do Renato, eu, o Renato e o Sérgio Reis, juntamente com o Felipe Viola e o maestro Saulo. Estávamos montando o repertório do nosso show. Então, logo, logo vocês saberão e terão uma estreia aqui em São Paulo. Para todo o Brasil depois, vamos visitar todas as capitais fazendo shows. Eu, o Sérgio Reis e o Renato Teixeira. Então, vai ser um belíssimo show, um belo projeto. Hoje estávamos lá, passamos a tarde toda montando o repertório do nosso show. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Logo, logo, vocês saberão de mais detalhes. Depois do Renato, fomos para a casa do Sérgio. E eu, o maestro Saulo e o Felipe, estávamos lá e foi muito bom. Foi uma tarde maravilhosa. O Felipe hoje me disse o seguinte. Padre Alessandro, ao longo dos anos que eu estou com o Senhor, o Senhor me deu um presente que eu tenho certeza que nunca mais vai se repetir. Que é ter passado uma tarde maravilhosa ao lado do Sérgio Reis e tocado viola com ele. Então, ele está todo feliz hoje. Ele não se acostuma que só foi hoje, viu, Felipe? Da próxima vez eu não te levo porque você está muito saidinho, para o meu gosto. Chegou lá na casa do Sérgio Reis, roubou a cena. Aí ele tocou na viola que o Tunico, o Tinoco, deu de presente para o Sérgio Reis. Aí tocou na viola do Ted Vieira. O que é o Ted Vieira? Que eu me lembro, esqueci. Ah, o que fez a música do Menino da Porteira. É. E estava lá numa sala do Sérgio Reis. Os troféus, os grêmio latino, as fotos, os quadros, não é? Só de defunto tem uns 15 que eu contei lá. É. Eu fui passando assim e aí fomos olhando, fomos olhando, fomos olhando. Aí estava, eu contei a Hebe, uma, o Dominguinhos, o Luiz Gonzaga, o Tinoco, o Tunico, cinco. Já estou aqui, já tem cinco. Fui contando, esse já morreu, esse já morreu, esse já morreu. E logo, logo vai estar eu lá embaixo também. Padre Alessandro Campos. Mas vai demorar mais uns 80 anos por aí, né? Vocês não vão nem estar viva mais nessa época, mas vocês vão estar lá. Lá no céu, olhando para baixo, assim, eu estive na missa desse padre, né? É. Mas olha, foi realmente uma tarde maravilhosa. E realmente será repetida várias vezes. Nós vínhamos comentando no caminho o quanto que o Sérgio Reis é um grande ser humano. Gente, vocês não têm ideia de como é bom ficar ao lado daquele homem. Pelo amor de Deus, olha que coisa fantástica, assim. É um homem que realmente é conhecido internacionalmente, mas de uma humildade, de um carinho. Também a sua esposa, a Ângela, canta pra caramba. A gente cantou lá um pouquinho. Foi sensacional. Foi uma tarde maravilhosa. Por isso que nós atrasamos. É. E o Sérgio falou, ah, manda outro padre no seu lugar, fica aqui. E realmente eu peguei o telefone e comecei a ver uma lista de padre pra chegar aqui, mas não dava tempo. Eu falei, Sérgio, então faz o seguinte, padre Alessandro, vai lá e dá uma sapecada na missa. É. Faz a missa assim de 30 minutos, depois volta pra cá que eu vou ficar te esperando. Então a missa hoje vai demorar só mais 20 minutos e nós vamos voltar pra lá, na Serra da Cantareira, que foi muito bom. E aproveitando que hoje é uma noite tão maravilhosa, tem tanta gente importante por aqui. Nós encontramos com pessoas importantes e a Nani Venâncio também tá aqui. Vem aqui, Nani, vem aqui e dá uma boa noite pro pessoal que tá te assistindo. Corre aqui. Vem cá, lindinha. Vem cá, você e esse casal que tá com você também. Traz eles aqui, essa moça bonita e esse rapaz bonito. Venha, venha, vem cá. Vocês assistem a Nani Venâncio. Passa aqui por trás, Nani. Aqui, é. Todos os dias da tarde ela está aqui ao vivo na Rede Brasil. Corre aqui. Vamos aplaudir a Nani Venâncio. Tudo bem, lindinha? Deus abençoe. Essa moça bonita também trabalha aí. E esse jovem bonito também. Olha só. Olha aqui pra aquela câmera ali. Isso. Dê uma linda salva de palmas pra esse pessoal bonito aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Convido o pessoal pra assistir você. Vai lá. Ah, todos os dias ao vivo. Tô com muita gripe, viu? Primeiro, que coisa, que benção, né? Poder estar aqui e receber a sua benção nessa noite. Eu tô muito feliz também por você fazer parte da Rede Brasil de Televisão. Você, além de um amigo, agora um colega, viu? Por favor, não saia da Rede Brasil de Televisão. Nós amamos você. Nós amamos e amamos o seu trabalho. E quando uma pessoa leva tanta bondade pras pessoas, a gente fica muito feliz. E todo dia eu tô ao vivo. Das 17h15 às 18h30 aqui. E tenho a felicidade de não encontrar todas as quartas aqui. Que bom. Fico muito feliz. Deus abençoe. Vai com Deus. Obrigado pelo carinho. Beijo. Até mais. Você que é psicóloga, não é? Me lembro que fiz o programa com ela na Dani Venâncio. Vamos logo fazer uma propaganda pra ela aqui. Ela é... Sou psicóloga focada principalmente em relacionamento amoroso. Ajudar as mulheres que sofrem principalmente relacionamento... São essas aqui. ...de violência, relacionamento abusivo. Então eu tenho um canal que se chama Psicologia da Relação. Onde eu faço live pra ajudar a mulher a se valorizar. Todo ser humano precisa, né? Mas a gente sabe quantas mulheres sofrem em suas relações. Então faça esse trabalho pra ajudar o próximo. Obrigado, queridão. Deus abençoe. É o caso de vocês. Vocês estão precisando, viu? Muito bem. Vamos agora pra o que nos interessa. Que é o mais importante da missa de hoje. Estar atento ao que o Senhor Jesus tem a nos dizer através da sua palavra. Hoje, o evangelho é um evangelho muito conhecido. É o evangelho onde Jesus cura a sogra de Pedro. Já ouviram isso, vocês? Alguma vez? Já. Então vocês veem que as sogras têm uma moral com Jesus danada, não é? Veja que naquele tempo Jesus saiu da sinagoga, diz a palavra, entrou na casa de Simão Pedro. E a sogra de Simão Pedro estava sofrendo com febre alta. E daí pediram a Jesus a favor dela. Jesus inclinou-se sobre ela. E Jesus ameaçou. Esta palavra foi citada por duas vezes neste evangelho de hoje. Jesus ameaçou a febre. Depois lá embaixo diz, Jesus os ameaçava. Por duas vezes a palavra ameaça. Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. A presença de Jesus é uma presença tão forte. É a presença divina. É a presença da força, da cura, da libertação. Que apenas uma pequena ameaça, a febre a deixou. A sogra de Pedro é curada. E o mais interessante não é a cura, mas a sua disposição para servir logo que ela reconhece que está curada por Jesus Cristo. Imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Mas o interessante é que a missa de hoje realmente é uma missa de cura. E o evangelho está nos dizendo isso. Prepare-se para ser curado hoje. Prepare-se para ser curada. E vocês prepare-se para encontrar as músicas de cura. Porque hoje tem tudo a ver a missa. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, diz a palavra. E os demônios gritavam, tu és o filho de Deus. Aí pela segunda vez, Jesus os ameaçava. E não os deixava falar. Porque sabiam eles que Jesus era o Messias. Curve a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Quem de nós que não estamos precisando de uma cura hoje? Todos nós. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, está precisando ser curada. Ser curado. A cura desta doença do corpo ou até mesmo da alma. Quantas e quantas pessoas, quantos de nós, que estamos doentes da alma. Estamos enfermos da alma. Quantos e quantos de nós, que estamos realmente cheios de feridas, e não conseguimos curar estas feridas, seja do corpo ou da alma. Por quê? Porque estamos longe de Deus. Precisamos das mãos de Jesus sobre nós nesta noite de hoje. E é nisto que eu acredito. E é nisto, e é nisto, e é esta palavra de hoje que eu profetizo na sua vida. Deus, deixe Jesus curar você. Padre, eu já fui em tantos e tantos médicos. Padre, eu já fui em tantos e tantos hospitais. Eu já fiz muitos e muitos exames. Eu já fiz até mesmo várias cirurgias. Mas esta enfermidade, eu não consigo curá-la. Por quê? Porque chegou a vez de você se prostrar diante de Jesus e permitir que Ele cure você. Então, com os olhos fechados, com a mão no teu coração, curve a tua cabeça, onde quer que você esteja agora, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Diga pra Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco na tua presença nesta noite. Pra eu ser curado, Senhor. Vem, Senhor, passear na minha vida. E cura, Senhor, aonde está doendo agora. E cura, Senhor, aonde médico nenhum pode chegar. E cura, Senhor, aonde médico nenhum pode ir. Vem, Jesus, passear na minha vida. Vem, Senhor, e faz de mim um homem novo, uma nova mulher. Renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser transformado. Eu quero, Senhor, nesta noite sentir o teu amor. Eu quero, Senhor, nesta noite sentir a tua presença. A tua presença que restaura. A tua presença que cura. A tua presença que me livra de toda maldição, de todo atraso de vida. A tua presença, Senhor, que me cura desta angústia, deste sofrimento. A tua presença que me faz realmente viver de uma forma diferente. Viver com dignidade. Pois o Senhor me fez pra ser feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância e a tenham plenitude. É este o desejo de Deus pra mim e pra você, meu irmão. Deus não nos criou para sermos sacos de pancada de ninguém. Seja do marido, seja da mulher, seja de quem for. Você não pode se permitir isso na sua vida. Você não é saco de pancada, não. Você é uma filha muito amada de Deus. Você é um filho muito amado de Deus. E Deus te ama do jeito que você é. Deus te criou assim. Deus te quer feliz. Deus quer curar este trauma que você vem carregando há anos na sua vida. E talvez você tenha até procurado o terapeuta. E talvez você tenha até procurado o psicólogo, a psicóloga, o médico. Mas nada tem acontecido porque você não tem também se permitido esta cura. Porque você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual. Pra você ter resultados diferentes, meu irmão, minha irmã. Você precisa fazer a diferença. Porque Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Então dê o seu primeiro passo. Faça a sua parte. Pois Deus vai sempre fazer aquilo que você não pode fazer. Mas Ele vai esperar que você faça aquilo que você pode. Então dê o seu primeiro passo. Faça a sua parte. Faça aquilo que é possível. Mas padre, eu não consigo. Porque isto é impossível. Então eu quero te dizer nesta noite. Que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deixe que Deus faça então o impossível na tua vida nesta noite. Mas faça a sua parte. Faça aquilo que você pode fazer. Dê o seu primeiro passo. Diga pra Jesus Cristo. Senhor, nesta noite eu quero ser uma mulher diferente. Senhor, nesta noite eu quero ser um homem diferente. Senhor, nesta noite eu quero ser realmente um homem ou uma mulher que conhece o teu amor. Que conhece a tua paz. Que conhece a tua serenidade. Que conhece, Senhor, a felicidade. Eu quero ser feliz. Deus te quer feliz, meu irmão. Deus te criou pra ser feliz, meu irmão. Então permita-se ser feliz. Deixe Deus agir na sua vida nesta noite. Deixe Deus curar em você este rancor, este remorso, esta angústia. Isto que você não consegue mais entender. Porque você já fez de tudo, mas nada aconteceu. Diga pra Jesus Cristo, Senhor, hoje eu me permito a esta cura. Hoje, Senhor, eu me permito a esta libertação. Que todo o mal saia da minha vida. Que todo o atraso de vida caia por terra. Que todos os ressentimentos sejam curados nesta noite. Vem, Senhor, cura onde eu não posso ir. Cura onde somente o Senhor pode chegar. Cura somente aonde o Senhor pode realmente realizar. E ninguém mais pode, Senhor. Eu vou te pedindo, Jesus, nesta noite. Vai curando e vai libertando cada um destes teus filhos e filhas que estão me assistindo. Estes teus filhos que estão tristes, Senhor. Estes teus filhos que estão amargurados. Estes teus filhos que estão deprimidos. Estes teus filhos que estão angustiados. Estes teus filhos que não sabem mais o que fazer da sua vida. Este teu filho que já perdeu a esperança. Este teu filho que já perdeu a alegria. Este teu filho que já perdeu a felicidade, a paz, a esperança e a fé. Vem, Senhor, e cura. Transforma. E com o teu sangue precioso, Jesus. Vai curando e vai libertando cada um destes teus filhos e filhas nesta noite. Você que está me assistindo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Permita-se ser curado nesta noite. Permita que o Senhor possa fazer de você uma mulher diferente. Permita que o Senhor possa fazer de você um homem diferente. Pelo poder do teu nome e do teu sangue, Senhor. Eu vou pedindo agora por cada um destes teus filhos e filhas que aqui se encontram nesta noite. Mas te peço, Senhor, por este teu filho e por esta tua filha que está me assistindo. Eu não conheço, Senhor, mas tu conheces. Tu sabe todas as coisas. Por isso, Senhor, eu te peço. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Vamos lá. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares onde fiquei só. Juntos. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor. Amém, Pai. Cura, Senhor, onde dói. Juntos, vamos lá. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mais uma vez, pra acabar, bem bonito. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E talvez você tenha pensado exatamente isso, não é? Padre, o que eu preciso fazer? Eu já disse isso várias vezes. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Há muitas pessoas que me dizem assim, Padre, por que a minha vida não vai pra frente? Eu tenho dinheiro, eu tenho beleza, eu tenho sucesso, eu tenho poder. Mas, Padre, eu não sei o que acontece. Eu dou um passo pra frente, cinquenta passos pra trás. E nós somos expert em colocar a culpa no outro. Ah, não deu certo o meu casamento por causa dele ou dela. Não deu certo o meu namoro por causa dele ou dela. Não deu certo isso por causa do fulano ou por causa do ciclano. Aí quando não encontramos um culpado, aí o culpado é Deus. Meu Deus, o que que eu fiz pra merecer isso? Padre, por que que Deus não olha a minha causa? Por que que Deus não faz isso? Por que que Deus não cura? Por que que Deus não me liberta disso? Por que que Deus não abre as portas do meu emprego? Por que que Deus não faz assim? Por que que Deus não faz assado? Olhando pra doutora ali, que é a psicóloga, me esqueci o nome da senhora, perdão. Senhora não, jovem, tão bonita, né? Doutora Josiane. Eu imagino que muitas pessoas devem te procurar. E muitos homens e muitas mulheres devem lá te procurar pra consultar contigo. E devem chegar lá milhares e milhares de problemas nesse sentido. Sabe que eu não sou psicólogo, não. Mas como padre, eu tenho acreditado a cada dia que passa que você pode procurar todas as situações de soluções na sua vida, mas se você não fizer a sua parte, se você não der o seu primeiro passo, se você não querer a mudança, não vai ser o padre Alessandro, não vai ser a doutora, não vai ser o doutor que vai resolver o seu problema. Muitas pessoas procuram a psicóloga lá com um problemaço. E aí a doutora escuta, 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 escuta. E no meio do caminho, a doutora percebe que a solução está nas mãos do próprio paciente. Não é assim, doutora? Me corri se eu estiver errado. A doutora diz, é você que tem que mudar. É você que tem que agir. É você que tem que fazer a sua parte. Aí a pessoa diz, sim, mas eu não quero. Então continue no problema, querido. se você não quer, foi atrás da psicóloga, para quê? Se você não quer, foi atrás do padre, para quê? Porque você espera resultados diferentes, se você faz tudo sempre igual. Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. A psicóloga não vai mudar a sua vida se você não quiser a mudança primeiro. Acontece muito isso nas situações de pessoas que são viciadas. Eu visitei a Fazenda da Esperança esses dias, que é aquela comunidade do Frei Hans, que cuida de recuperação de pessoas com dependências químicas. E lá, com tantos profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, padres, é interessante quando você chega lá e encontra aquela multidão de jovens, de homens, de mulheres bonitos que estão dependentes. São dependentes, dependentes químicos. Droga, bebida. E todos os profissionais são unânimes. São unânimes. Todos. Pode ter uma mesa redonda. Todos os profissionais são unânimes em dizer o seguinte, olha, a sua recuperação depende de você. Não é assim, doutor? A sua libertação depende de você. A sua cura depende de você. Tanto é verdade que as clínicas de recuperação sempre deixam muito claro, olha, o tempo do tratamento nem nós sabemos para alguns meses, para outros anos. A porta está aberta. Não adianta te prender aqui. Eu conheço jovens que já foram nas clínicas três, quatro vezes. Vão e voltam. São livres. Não querem a cura. Não querem a mudança. A mudança de vida acontece quando você quer. Se você está sofrendo aí com o seu namorado, com a sua namorada, ou com o marido, ou com a mulher, seja em qual situação, se você continua no sofrimento, é porque você quer. Quando não aqueles que gostam. Tem gente que gosta de sofrer. Eu entendo, por exemplo, que vocês gostam de sofrer, porque toda quarta-feira está aqui, nove horas da noite. Escutando um padre que nem eu falar, é gostar de muito sofrimento. Não é? Mas pelo menos é um sofrimento gostoso. Não é? Tem sofrimento que é bom. Não é? Pois é. Então tem pessoas que precisam realmente de viver esta mudança, mas não querem. Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Você precisa dar o seu primeiro passo, precisa fazer a sua parte, precisa sair do seu comodismo, precisa querer. Não, eu quero. Eu vou mudar. Agora, existem os caminhos da mudança. Muitas vezes o profissional, o padre, a psicóloga vai te ajudar. Olha, vai abrir assim algumas situações para você. Olha, o caminho, existem esses caminhos aqui. É preciso fazer isso. Depois você volta para casa e aí você escolhe. Deus nos ama tanto que nos criou na liberdade. Na nossa liberdade podemos dizer eu quero ou eu não quero. E sabe o que é mais triste? É observar que muitos de nós não queremos a mudança. é observar que muitos de nós estamos sofrendo, 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 sofrendo e continuamos no sofrimento e gostamos do sofrimento. Até quando você vai continuar sofrendo, meu irmão? Até quando você vai continuar na derrota? Até quando você vai continuar nesta vida? É vontade de Deus? Não. É vontade sua. A escolha é sua. Então a missa de hoje o propósito de hoje para você que ligou a televisão agora aqui na Rede Brasil e está assistindo participando da missa a proposta de hoje é esta Deus quer e você? Você aceita o querer de Deus na sua vida? Mas o querer de Deus na minha vida é muito exigente? Padre não. O querer de Deus na minha e na sua vida é o único. Deus nos ama eu te amo e como Ele nos ama tanto nos quer felizes. É preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. E você quer ser feliz? Cada um de nós compõe a sua história. Felipe hoje tocou lá na casa do Sérgio Reis esta canção que para mim eu acho que é um acho, não tenho certeza é um hino diz exatamente isso que cada um de nós compomos a nossa história cada um de nós possuímos o dom de sermos felizes e de sermos capazes é, mas você quer? Não sei eu quero ser feliz eu desejo ser feliz eu luto pela felicidade eu faço de tudo para sair de qualquer tipo de sofrimento porque eu entendo que Deus não me criou para a infelicidade que Deus não me criou para a tristeza é preciso amor para poder pulsar eu gosto dessa frase porque são duas palavras que me chamam muito a atenção a pulsação e o amor vocês já perceberam que quando uma pessoa passa mal seja no hospital ou em qualquer outro lugar chega o médico ou o enfermeiro aí a pessoa está desmaiada alguém pensa fulano está morto ou está morta aí o médico chega ou a enfermeira e pega no pulso é pega no pulso e sente o pulso você não tem pulso? deixa eu ver tem é pega no pulso aqui é essa está morta porque não está batendo nada aqui é aí o médico sente a pulsação olha que significado belíssimo isso é preciso amor para poder pulsar uma pessoa que não tem a pulsação é uma pessoa o que? morta é uma pessoa que tem a pulsação significa que é uma pessoa viva né está viva está mesmo e está batendo forte então a pulsação é o sinal de que a pessoa está viva é só que é preciso amor para poder pulsar ou seja é preciso amor para estar vivo se você não ama você não vive a condição para viver é amar por isso que muitos muitos de nós muitas pessoas que são frustradas que não amam não vive já ouviu aquele ditado assim nossa fulano não vive né está vivo mas não está eu conheço muitas pessoas que não vivem muitas pessoas não vivem por quê? porque não tem amor é preciso amor para poder pulsar então se você quiser viver tem que amar não adianta não foi à toa que que Deus que Jesus falou sobre o amor o amor é a essência de tudo é preciso paz para poder sorrir uma pessoa que não sorri uma pessoa que não tem paz e é muito fácil identificar isso você olha para a cara de uma pessoa e ela não sorri você logo vê essa pessoa não tem paz não tem senhora por exemplo não está sorrindo Madalena não tem paz Terezinha também tem tem paz é estou adorando esse cabelinho azulzinho viu Terezinha é é aquele crepom não é? papel crepom a pessoa compra o papel crepom molha e vai passando eu sei desses truques eu sei é é preciso paz para poder sorrir uma pessoa que não sorri não tem paz é por isso que eu estou sempre sorrindo sempre sempre sorrindo é eu dou risada até da desgraça dos outros é às vezes sai uma notícia lá na internet acabando comigo a minha mãe chega chorando eu começo a rir digo mãe está me dando ibope isso aqui deixa é então tem que tem que ter paz eu estou em paz e só pode estar em paz uma pessoa que tenha consciência tranquila não é? eu tenho a consciência tranquila eu estou em paz pronto é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir ah nem sempre é o mar de rosas é vocês pensam que as coisas são fáceis assim? não é fácil não tem que chover senão não vai florir a semente e as vezes a chuva vem forte a chuva tantas vezes faz aquela enxurrada mas a enxurrada é bom é legal sabe por que? você pega esses morros essas ruas esses morros vocês lembram disso lá alguém de vocês deve morar em algum lugar que tem morro quando chove demais vem uma enxurrada a enxurrada vai descendo com aquele monte de papel de entulho de terra até na calçada no meio fio as vezes cria aquele barro aquela terra no meio fio e vai juntando cigarro papel sujeira tudo na beira do meio fio chove vem aquela enxurrada e vai limpando quando termina a chuva o meio fio a calçada está limpinho a minha avó mandava eu barrer a calçada lá de casa na época que raiva que eu tinha de barrer aquela calçada todo mundo passava na rua e via eu varrendo a calçada é vai limpar a calçada dizia avó hoje vai chover a chuva vai limpar tudinho e aí vinha a chuva e lavava a calçada as enxurradas são importantes na nossa vida pra lavar a chuva é importante vem e lava padre minha vida está uma enxurrada que bom deixa a enxurrada passar vai levar todo o entulho pra onde? pro bueiro o que não pertence a você vai pro bueiro vai pra fossa vai embora e eu não conheço nenhuma nenhuma enxurrada que tenha chegado no bueiro lá embaixo e subido de novo voltado não conheço tem que a enxurrada ir embora então é importante vocês pensam que eu também não tenho enxurradas na minha vida? tenho tenho enxurradas tem que ter tem faz parte né doutora faz parte os problemas não é? faz parte é mas você tem que tomar essa consciência é a enxurrada que vai embora é então é preciso amor pra pulsar amor pra ter vida é preciso paz pra poder sorrir e é preciso a chuva pra florir a enxurrada depois como é que é mesmo a música eu já esqueci cada a melhor parte é essa Felipe cada um deixa só a viola tocar amanhã você tá tocando desafinado tá atrapalhando tudo ó e abaixa um pouquinho a viola também que tá muito alta assim ó cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz então é você que compõe a sua história sou eu que componho não culpe o outro não é você cada um de nós compomos a nossa história cada ser em si carrega o dom pra ser capaz pra ser feliz cada um de nós poxa vida padre mas a minha história é tão tem gente que só conta desgraça não se eu sofri demais vocês que são mais velhos falam isso eu sofri demais com meu marido eu apanhei e foi assim esquece já passou agora é vida nova agora tem que mudar nossa padre tem pessoas que só só fizeram só comporam histórias tristes por causa da consequência por causa das escolhas também na maioria das vezes por causa das nossas escolhas mas então o que que eu faço se não deu certo até aqui vai dar certo daqui pra lá porque Deus diz assim a palavra de Deus diz assim eis que faço nova todas as coisas então deixe Deus fazer novo Deus faz as coisas novas deixe Deus mudar deixe Deus renovar rasga a página que não deu certo gente que guarda a página guarda a lembrança o Sérgio Reis estava me mostrando hoje as fotos lá do Pantanal daquela novela que ele fez com o rei do gado eu lembro vocês lembram dessa novela? é eu lembro aí ele mostrando mas só que ele estava mostrando coisas boas lembranças bonitas guarde somente coisas boas guarde somente lembranças boas o que não foi bom rasga joga fora deixe a enxurrada levar pro bueiro pra não voltar mais e começa uma nova história eu não lembro de uma música que fale de uma nova história se vocês lembrarem de alguma música que fale assim de recomeço de uma nova história de uma vida nova alguma coisa assim vocês me lembram aí nós vamos cantar um trechinho e vamos terminar mas só pra poder concluir o raciocínio cada um de nós compõe a sua história e cada um possui o dom de ser feliz e ser capaz por isso que eu disse no começo aqui também falando citando a doutora ali a psicóloga tudo depende de você tudo depende de mim você pode estar na frente do médico pode estar na frente do psicólogo do padre se você não quiser a mudança não adianta nada o médico vai te dar a receita a psicóloga vai te dar a receita só que você vai sair de lá e não vai na farmácia comprar o remédio vai continuar doente do mesmo jeito então eu tenho hoje uma dica pra vocês é preciso mudança é preciso rasgar as páginas que não deram certo da sua história antiga do passado e começar uma vida nova que música lembrou o maestro da música nova que música é essa que eu não lembro quero ser um instrumento em tuas mãos senhor faz tanto tempo que não conheço pra mostrar a imensidão do teu amor primeiro cd que não vem de nada esquecer a ilusão e até esqueci a música entregar meu coração quero a tua luz no meu caminho pra eu não tropeçar se o perigo me cercar abrandai os corações me proteja como fez com Daniel na cova dos leões entra no meu coração entra no meu coração eu que sou o compositor não conheço como é que é entra no meu coração enche-me a vida de luz ilumina a minha família ah, eu não lembro da música deixa pra lá vamos lá fica de pé entra no meu coração enche-me a vida de luz é essa aí mesmo tá bom, tá bom, tá bom tá bom se fosse o modão do Zé Rico eu sabia de cor, né? louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo então você que está nos acompanhando ao vivo de casa mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 119-6445-1554 chegou o momento do ofertório nós vamos rezar por você vocês que estão aqui podem sentar e vamos continuar acompanhando a Santa Missa com o canto de preparação das oferendas vamos lá cantar a beleza da vida presente do amor sem igual missão do teu povo escolhido Senhor vem livrar-nos do mal vem lá nos teu filho Senhor sustento no pão e no vinho e a força do Espírito Santo por mim do teu povo por mim do teu povo no pão e no vinho e a força do Espírito Santo Amém. 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 Todo-Poderoso, receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nutris e fortificais Vossos fiéis com o alimento da Vossa Palavra e do Vosso pão. Concedem-nos por estes dons do Vosso Filho, viver com Ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Estão mortos vocês? Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir um povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora da Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza, os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós associar-nos aos Seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Oh, céu e a terra Proclamam, proclamam A nossa glória Osana, osana Osana, osana Osana, osana No alto do céu Osana, osana Osana, osana Osana, osana No alto do céu Santo, santo Santo, 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 santo. Bendito o que vem Em nome, em nome do Senhor Hosana, 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 Hosana No alto do céu Hosana, 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 Hosana No alto do céu Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da cidade Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor De todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti Cantarei louvores Na presença dos anjos a Ti Cantarei louvores Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Pedro Luiz E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos Lembrai-vos Do vosso Filho Darley Victor Pascual Darley era funcionário aqui da televisão? Não Sobrinho de um funcionário que faleceu essa semana Ele Que chamastes deste mundo a vossa presença Concedei-lhe que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Muito bem, você que nos acompanha de casa, ao vivo para todo o Brasil, estamos aqui de São Paulo, pela Rede Brasil de Televisão. Chegado o momento em que nós vamos rezar juntos, vamos fazer aquela belíssima oração que foi o próprio Jesus que nos ensinou. Então você de casa, levante os seus braços assim, você que está aqui, leve os seus braços aos céus e vamos juntos rezar esta belíssima oração. Um dia perguntaram para Jesus, Senhor, como faço para rezar? Me ensina a rezar. E aí Jesus diz, quando quiseres rezar, reze assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que os tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, nosso Senhor. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dá remédio e sustento para a minha vida. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo e cumprindo a vontade do Pai. E agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte deste vida ao mundo. Quebrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade e jamais separar-me de vossa. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze em minha morada. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Podemos sentar aqui, você que se encontra nos estúdios da Rede Brasil. Porém, você que está nos assistindo de casa e já mandou seu pedido de oração para o nosso WhatsApp 119-6445-1554. Chegado o momento da comunhão. Faça a sua comunhão espiritual daí de casa. De qualquer lugar onde você estiver do Brasil ou do mundo. Reze com a gente. E vamos juntos cantar. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em Tua palavra eu caminharei Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres Já não sentirei temor Pois estás aqui Tu estás no meio de nós Creio em Ti, Senhor Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes por amor Vivo estás em nós Unidade divina com o Espírito e o Pai E um dia eu vencer Tu retornarás E abrirás o reino do céu Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Tu separarás Tu separarás Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás Eu não temerei o mal Tu me livrarás E no Teu perdão viverei Oh Senhor da vida Oh Senhor da vida Creio sempre em Ti Filho salvador Eu espero em Ti Santo Espírito de amor Desce sobre nós Tu de mil caminhos Nos conduzes a uma fé E por mil estradas Onde andámos nós Qual semente nos levará Onde andámos nós Onde andámos nós Ir ao Teu encontro Poder chegar E adentrar A Tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar Te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor Sei que não sou nada Sem merecer Fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeita comunhão se cria Sou em ti És em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Oremos Ó Deus Que nutris e fortificais Vossos fiéis com o alimento Da vossa palavra e do vosso pão Concedei-nos Por estes dons do vosso Filho Viver com ele para sempre Por Cristo Nosso Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Então, antes da bênção final Mais uma vez Agradecendo a presença De cada um de vocês Que aqui se encontram Eu queria também aproveitar a oportunidade Para agradecer Nunca fiz isso Desde quando começamos A nossa primeira missa Para agradecer ao casal A Edna e o Antônio Que saem de Mogi das Cruzes E toda quarta-feira Chegam aqui bem cedinhos Para preparar a missa Para nós Então vamos dar uma linda salva De palmas para eles Obrigado Edna e Antônio Um casal que eu já conheço Há alguns anos Moro em Mogi São pessoas realmente Muito especiais Seu filho está aqui também? Hoje está O Diego está lá Diz que é filho dele Da Edna Parece com ela Parece Então o Diego também Que está tocando ali com o pessoal Mas eles são Muito carinhosos E nós começamos aqui A primeira missa E na segunda missa Eu já esqueci de trazer Todas as coisas que precisavam Para a missa Eles já tinham trazido Depois precisavam comprar Eles já foram e compraram E fazem tudo com muito sigilo Com muita descrição E é assim que a gente precisa Aprender a fazer A caridade na nossa vida Porque a mão direita dá A mão esquerda não precisa ficar sabendo Não é? Minha avó me ensinou assim Então eles sempre muito discretos Chegam aqui bem cedo Com o maior carinho E ajuda com Preparar as coisas aí Com o pessoal da televisão Outra coisa Também aproveitando a oportunidade Para agradecer O pessoal da produção Eu tenho certeza Que vocês que já me acompanham E já foram em outras televisões Eu não tenho dúvidas De que vocês já Nunca foram tão bem tratados Como são aqui Não é? Então pode aplaudir O pessoal da Rede Brasil A produção Nem eu tenho a mordomia Que vocês têm De ter lanchinho Depois da missa Chazinho E o sorriso Sempre no rosto Que é o mais importante Os nossos câmeras Eu não sei se vocês perceberam Mas desde a primeira missa Acontece uma coisa aqui Que nunca aconteceu Em nenhuma televisão Por onde eu passei Já trabalhei na TV Aparecida E olha que é uma TV religiosa Católica Já trabalhei na Século XXI Trabalhei na Gazeta Trabalhei Na Rede TV E agora na Rede Vida E aqui Sexta televisão Mas em nenhuma televisão Que passei Reparei uma coisa Que acho que vocês repararam Os nossos câmeras aqui Eles são bem profissionais Mas além deles serem profissionais Eles também participam da missa Já perceberam isso? Eles batem palmas Eles riem Eles rezam Eu não sei se é pra poder Me agradar Eu não sei Se é pra poder fingir Que eles são bonzinhos Mas eles estão sempre animados Assim Participando Eles não estão aqui Só pra poder trabalhar E filmar Estão vivendo esse momento Então assim Isso eu tenho observado Desde o início E eu queria agradecer O carinho de vocês Viu câmeras? Tem outros que não vieram hoje Cada semana Tem um ou outro diferente O Barbudim Tá desde a primeira missa Não é? É Já percebi E você também Tá desde a primeira Não é? Você que tá hoje A primeira vez? A segunda É Tá certo Mas eles participam Olha que coisa Isso traz uma energia gostosa Que vocês não tem noção Aquela bonitinha da produção Como chama ela? A Bianca Também participa Os seguranças Estão ali Até os que estão lá atrás É Então isso Isso é uma coisa Inédita Na televisão Que No meu caso Das experiências Que eu já vivi Os músicos Músicos mais ou menos Tem sempre o Tiago Aqui ele tem que tirar o boné Não tem jeito Pra mostrar que ele é careca Porque em outras ocasiões Ele tá sempre com o boné Porque tem vergonha De mostrar essa careca dele E tá batendo esse tambor aí De vez em quando Mas os nossos músicos Que são sempre muito queridos E alguns vêm de longe O Tiago, por exemplo Vem lá da Zona Leste De onde mesmo, Tiago? Não, não é Chavaricanduva Tem nada a ver Como é o nome da Jardim Nova York O nome é bonito Jardim Nova York É, então O Tiago O Felipe mora aqui do ladinho Mora do lado do aeroporto Mas o maestro Saulo E o Regis E o Tecladista Vêm de Atibaia De Bragança Paulista E a Alessandra Que é a minha irmã Que vocês já conhecem Que vem de Mojo das Cruzes também Então a eles Nosso carinho E os nossos aplausos também Porque eles merecem E o que não falar de vocês Antes de falar de vocês Quero falar do Eduardo E da sua esposa Da igreja na mídia Eles também vêm Toda quarta-feira Transmitem a missa Ao vivo Sempre estão fazendo As postagens Então entrem lá Curtam E façam os comentários Que isso é muito bom Um casal também Muito querido Do Padre Alessandro E com certeza de vocês E cada um de vocês Que já são aposentados Não tem o que fazer em casa E aí está à toa Aí vem aqui Me encher o saco Perturbar A minha cabeça Mas tudo bem Sem vocês Eu não sou nada Nada O que é que eu sou Sem vocês O que? Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 Tá bom O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Mais uma vez quero agradecer ao Fábio Parpinelli Mostra lá o Fábio Parpinelli Um beijo no seu coração Fábio, câmera, pode virar lá pra ele Pra mostrar a ele que é muito querido Trabalha também lá na Rede Vida E logo logo vai estar trabalhando com a gente aqui também Se Deus quiser Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Desapareçam daqui Vamos em paz E que o Senhor nos acompanhe Palmas pra Jesus Cristo Obrigado Brasil Deus abençoe vocês Muita paz no seu coração E até quarta-feira Se Deus quiser Quiserem te afogar Segura Na mão de Deus Viva Se as tristezas Desta vida Quiserem te sufocar Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não tema Segura Segue adiante Segue adiante E vai